Olá pessoas, hoje nós vamos falar sobre quebrar, falir, fracassar, ficar sem dinheiro. Olha, eu já quebrei cinco vezes, mas quando as pessoas falam em quebrar, se imagine falência, fracasso, não é o meu ponto de vista, não foi assim que eu quebrei. Eu já quebrei cinco vezes, e a última vez que eu quebrei é muito parecida com as outras. Você sempre quebra porque você comete erros, porque você fica surdo, fica fazendo muito oratório, esquece de fazer o escutatório, esquece de ouvir as pessoas, porque você sempre está no grau de arrogância, acima da média e na vaidade. É sempre esses motivos, não é vaidade, arrogância, prepotência, falta de sensibilidade, humildade, de ouvir as pessoas. Então a última vez que eu quebrei não foi muito diferente das outras não. É aquela coisa de você estar num x, estar tranquilo e você quer mais alguma coisa, e as pessoas vêm, te assedia, te motiva, fala que você é o cara e você vai lá e compra mais uma empresa, compra outra, foi isso que eu fiz. Comecei a comprar empresas diversas, chega uma hora que o seu dinheiro não dá, você começa a tomar. E foi tomando dinheiro que eu quebrei pela última vez. As outras vezes foram por outros motivos que também foi culpa minha. O grande problema é que as pessoas não assumem a responsabilidade da quebra. Quando você vai para o fundo do poço, você precisa ter a sensibilidade de perceber que quem cava poço é você. Eu cavei meus poços. Por que eu sempre saí do poço? Porque eu sempre reconheço rápido quem é que cavou. Eu sempre entendo que a planta em mim é que quem cavou fui eu, quem fez o engenheiro desta obra que foi para o fundo fui eu. O que significa que eu pego a planta, viro ela de ponta cabeça e começo a redesenhar ela de volta. Então a facilidade de sair é a velocidade que eu sempre reconheci os meus erros. Então, cara, o que eu fiz e que eu acredito não quebrar de novo? É que eu baixei a bola. Quando se fala em baixar a bola, você aumenta seu grau de consciência, assume mais a responsabilidade que você realmente é o protagonista, tanto para crescer quanto para travar. Humildade para você controlar a arrogância. Diminuir a vaidade. Eu aprendi a administrar minha vaidade. Você não fica sem a vaidade, mas você pode administrar a vaidade e não usá-la achando que é ousadia. Então eu acredito que eu não volte a quebrar. Porque eu aprendi a lidar com o fator que mais leva as pessoas a quebrar. Com a vaidade. Que em seguida vem a arrogância, a prepotência, a surdez e, por consequência, as ferramentas para você cavar o seu poço. Então eu acredito que eu tenha feito, dessa última vez, eu tenha tido vivência o suficiente para me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde. Isso provavelmente me proteja de eu novamente ficar sem dinheiro. Porque eu não quebrei a moral, a credibilidade, eu não quebrei as minhas crenças, os meus valores. Eu só fiquei sem dinheiro. Mas tudo isso é levado por conta da palavra humildade, da atitude, da falta de humildade, ou melhor, vaidade, que é a falta da humildade. Isso que leva você a começar a cavar o poço. Então a segurança que eu tenho, que provavelmente eu não volte para o mesmo ponto, é que eu jamais repito os mesmos erros. E desses erros, o mais grave é a vaidade. E eu aprendi a lidar, a controlar a minha vaidade. É simples assim. Pensa nisso. Pensa na sua vaidade, na humildade, aprender a ouvir, olhar no retrovisor e ver onde é que você errou. Com certeza, se você nunca quebrou e tiver que quebrar, para começar de novo, você precisa reconhecer que o problema é seu. Aí você consegue começar de novo. Mas se você não exercer vaidade, se você não for arrogante, se você for um cara que ouve e permanecer sobre a humildade, a sua possibilidade de quebrar uma, duas, ou de quebrar a primeira vez, é mínima. E quando isso acontecer, com esse mesmo gasto, com essa mesma energia da humildade, sem a vaidade, sem a arrogância, você consegue de novo. Assumindo a responsabilidade, entendendo que o problema é seu. O problema é seu, ele é pequeno. Você começa de novo. Bem-vindo ao Clube dos Felizes. Bem-vindo de volta ao topo. Valeu!